O homicídio ocorreu no dia 3 de setembro de 2017, segundo informações preliminares, houve uma briga entre os envolvidos, vítima, mais dois amigos e três pessoas identificadas, que são as três que hoje foi decretada prisão preventiva, duas delas já presas. Em razão dessa discussão, segunda motivação de um deles, que já é, confesso, modesto, a motivação seria motivo fútil, uma discussão por causa de um esbarrão que levou na porta do banheiro de um bar, na rodoviária, o bar no qual a vítima frequentava. E essa briga iniciou ali, tiveram uma discussão verbal, depois uma agressão física, na qual um deles, o modesto, ele teve uma das mãos dele que ficou perido e ele buscou atendimento médico, através disso também a gente conseguiu o subsídio suficiente para relacionar ele com os fatos, né? Posteriormente, segundo o modesto, ele disposta de uma arma de fogo, a qual ele já tinha, ele saiu na companhia de uma outra pessoa procurando pelo Deitch, porque segundo ele, o Deitch ameaçou, e ao encontrá-lo na porta do bar Machadinho, ele efetou os disparos. Isso é a versão do modesto, que hoje é um investigado que já é, confesso. Versão da testemunha, é realmente uma discussão, que começou no bar com os envolvidos, e após os fatos, o modesto disse que iria matar o Deitch, o Deitch saiu, foi até para casa, na companhia dos amigos, mas posteriormente, ele duvidou de que as ameaças se concretizariam, ele foi para o bar do Machadinho, encontrou-se com a namorada, com amigos, e na porta, três pessoas ocupando um veículo força classique prata, quatro portas, pararam em frente ao Deitch, o do banco de trás, que é o modesto, abaixou o ouvido do carro e efetou os disparos. Os dois réus confessos têm passagem por qual crise? Um é confesso, o modesto, o Marco Aurélio nega ter participado dos fatos, ambos têm passagem por tráfico de drogas. O que nós escolhemos, durante toda a investigação, é que eles têm um envolvimento forte com o tráfico de drogas ali no bairro de São Benedito, região da Rodoviária, e até a gente investiga se realmente a motivação tenha sido somente essa briga. Uma vez que o Deitch tinha envolvimento com o tráfico também, como usuário, como consumidor, com o Tomás e eles, contra o Cano. Desde a vítima? Desde a vítima. Agora, eles já premeditaram esse crime antes mesmo de ir para essa machadinha ou não? Foi tudo um surto? Não, não. Foi premeditado. Houve a briga anterior, por volta das 11 horas da noite. Modesto, buscou atendimento médico no pronto-socorro, fez uma sutura na mão. Posteriormente, por volta das 2 horas da manhã, que eles conseguiram localizar a vítima e a gente tem já informações suficientes de que ele estava procurando pela vítima na cidade, localizou ela no bairro de Machadinha e ele decidiu consumar o delito. Então, é um delito assim, um homicídio premeditado. Foi planejado, foi desejado, desde o momento em que houve a discussão e o Modesto se sentiu com Montes Claros e o Marco Aurélio se sentiram ofendidos, né? Com a atitude do Deide e dos Amigos. Um pragito. Isso. O Washington Siqueira dos Santos é chamado, também conhecido por Montes Claros, 22 anos. Passagem por tráfico também, o Washington? Passagem por tráfico também. Já tinha passagens aqui em patrocínio? Já tinha passagem anterior. Não, patrocínio não. Eles são de fora. Eles são do norte de Minas. Os dois... Marco Aurélio daqui, né? Os dois são daqui? Não, não. Modesto não. Modesto é do norte de Minas também. Onde é do norte de Minas. Onde é do norte de Minas.